As duas personagens. Tá. Beleza. Eu vou ser a interface, então eu vou te dizer tudo o que está acontecendo e você vai julgar se você está indo para o caminho certo ou para o caminho correto. Beleza. Beleza? O caminho certo ou o caminho correto. O caminho errado. Tante a ideia. Vai filmar? Vai. Pode continuar. Certo. A história que você tem que apresentar aqui com as duas cenas é uma pessoa estava esperando pela amiga quando de repente... E essa amiga chega. Então uma pessoa estava esperando pela amiga e de repente essa amiga chega. Bom, então se alguém chega mais cedo, eu acho que é a amiga nerd, né? A nerd chegou mais cedo. Ela não está esperando pela amiga. Hã? Ela não está esperando pela amiga. A interface deu esse feedback. Ah, a interface deu esse feedback. Ela não está esperando pela amiga? Não, ela está. Ah, ela está esperando pela amiga. Ela não está esperando pela amiga. Tá. Aí, na sequência, chegou a aventureira. Ela chegou. Sofia chegou, mas a Ana já havia ido embora. Ih, Sofia chegou. Então, espera aí. Então, eu vou botar de volta aqui. Desculpa. A gente pode mencionar, os personagens podem ser reciclados em vários quadrinhos. Duplicados? A gente não tinha personagens iguais. Então, a Ana está aqui. Sim, sim. Ah, entendi. Então eu vou duplicar a Ana aqui. E ela aparece aqui também. E aí a Sofia Aventureira chega. Sofia chega. Você concordou a fase. Beleza. Me senti bem por isso. Gostei. Agora basta. Agora, vamos até a próxima. Dá uma mais difícil. Bola uma mais difícil agora. Mais uma? Não, bola uma que desconstrói o estereótipo de gênero. É essa mesmo. Essa aí. Então, vamos lá. Tá. Digo. A história é... Duas pessoas estavam discutindo. Após a discussão, uma delas chora. Duas pessoas estavam discutindo. Após a discussão, uma delas chora. Então, o briguento tem que estar discutindo. Com certeza é um cara que te escute. E... Tim sentimental. Ah, sentimental aqui, ó. Com certeza. Duas pessoas estavam discutindo. E após isso, uma delas chora. Bill está brigando com o Tim. Ah, legal. Tô indo no caminho. Líder, Nata. Pra que que eu vou precisar dela? Pra que que eu vou precisar dessa? Eu preciso usar todos os personagens? Ninguém tá chorando ainda. Ninguém tá chorando. Ah, eles tão brigando, mas não tão chorando. Deus tá brigando com o Tim. Deus tá brigando... Vamos brigar mais, então. Redupliquei. Bill agreditinho. Bill agreditinho. Ué. Porrada. E agora? Acabou? Não tem mais como botar novos quadrinhos? Tá tudo vermelho, assim. A história tá vermelha. Você não consegue passar pra próxima fase. Ah, entendi. Então, se entrar uma líder... Eu posso pedir pra eles voltarem? Não, não dá, né? Pode encosticionar normalmente. Você pode tirar aí da tela e colocar. Tirar e colocar. É tudo... É livre. O que que acontece? Opa. Maria está esperando. Bill está agredindo o Tim. Tá, então vou meter ela no meio da porrada. Vamos ver o que acontece. Bill está agredindo o Tim. E Maria tenta fazer alguma coisa. O Tim está agredindo o Tim e o Tim e o Tim tenta fazer alguma coisa. Então, tem... Então, peraí. Então, vou tirar aqui o Bill. Tim. Quem tem que chorar aqui é o Bill. Então, vamos botar a Maria pra dar porrada no Tim. No Bill. Bill e Maria estão discutindo. E daí o Tim entra... Entra aqui. O Tim está sozinho. Então, vamos botar no meio aí. O que que acontece? Bill, Maria e Tim estão discutindo. Os três estão discutindo? Tá, e agora eu vou duplicar. Duplicar por segundo aqui. Ai, agora é a mesma coisa. Bill agride Maria e Tim chora. Bill agride Maria e Tim chora. Ah, deu certo. Bill agride Maria. Não, peraí, aqui eu terminei a história. Não terminei não? A história é duas pessoas estavam discutindo. Não, ele terminou mesmo. Porque a gente, o que a gente tinha pensado, ó. Era esses dois personagens juntos, você conseguiria sair. Ele fez esses dois juntos, mais esse aqui. Então, ele conseguiu. Na verdade, eu falei como interface. Ele não podia chorar. Ele não podia chorar? Ele só chora quando ele está sozinho. Eu falei como interface. Ah, tá.